Bem-vindos, Ariano, aqui é o nosso canal, seu signo aqui, ok? Muito obrigado pela visita. A primeira vez que está visitando o nosso canal, aí por favor, se inscreva, deixe o like, compartilhe nossos vídeos. Se quiser receber notificações, porque sempre vai ter previsões, ok? Todo mês você vai ter o seu signo aí, previsão, ok? Se inscreva no nosso canal, se ativa o sininho para receber notificações. E vamos saber aí diárias, como é que será o mês de abril de 2019? Contando o seguinte, pessoal, sempre vou gravar, para não ficar extenso, dois vídeos. Primeiro vídeo, duas semanas, e o segundo vídeo, mais duas semanas, finalizando, ok? Isso aqui é a primeira e a segunda semana do mês de abril. Vamos saber aí como é que será o amor, o amor para você aí, Ariano, vamos lá, ok? Lembrando também que sempre no final do vídeo aqui, você tem a chamada para o segundo vídeo, ok? É só ver o cartãozinho aí, e você vai ver a telinha para ir para o próximo vídeo. Vamos saber aqui como que será o amor. Primeira semana e segunda semana. Saiu a carta das estrelas, ótima carta, viu? E saiu a carta da lua para você, Ariano. Falando aqui a primeira semana, Ariano, o amor, saiu a carta das estrelas. A carta das estrelas, ela fala, é a carta que traz sorte, e a gente está falando do amor. Ela traz sorte, proteção ao seu amor. Aquela fase ruim, a fase amorosa ruim, ela ficou para trás, o que é um período ótimo para a sua vida. Um momento de equilíbrio. Então, você está equilibrado aí no seu amor, você que é a vida a dois, aquele momento, aquela fase ruim, ficou para trás. E agora, viveu o seu amor intensamente. Aqui, já na segunda semana, saiu a carta da lua. A carta da lua, ela fala que coisas ocultas irão ser reveladas, né? De repente, está tudo ligado aqui com a fase ruim que ficou para trás, né? Então, é um momento aí de, né, você revigorar a sua alma. Coisas ocultas irão ser reveladas, mas geralmente são coisas boas ou ruins. Geralmente, são coisas boas que você tende a aprender com a vida. De repente, está ligado, como eu falei aqui, a fase ruim ficou para trás. E agora, é o momento, o melhor momento para a vida, a dois de vocês dois aí no amor. Ok? Vamos saber aí, como é que será aí, trabalho e finanças para você, Ariano. Primeira e segunda semana de abril. Vamos lá. Primeira. Vamos saber aqui. Segunda semana. A carta aqui da cruz, carta ótima, viu? E a carta da torre para você aí, Ariano. Primeira semana de abril, aqui no trabalho, Ariano, saiu a carta aí da vitória, a carta da cruz. Uma carta ótima, excelência. Ela fala de vitória, sucesso, conquista à vista. Então, você que estava com um período de muita luta, muita luta, esse é o seu momento. De repente, você que estava desempregado aí, de repente, é uma chance aí, você vai aparecer, uma oportunidade para você aí na primeira semana do mês de abril. Mas você aí que está também lutando, lutando para aquele objetivo, aquele sonho, né? Que você venha planejando muito. De repente, esse vai ser o momento aí de você desleixar, né? Você realmente alcançar o sucesso, a vitória naquele projeto que você estava lutando bastante. Só que na segunda semana, né? Que você está um pouco assim, cansado. Um pouco estressado assim, né? E a carta da torre aqui, ela fala de reclusão. Quer dizer, você é mais pensativo, né? Um pouco assim, fechado, né? Mas o momento em si será de vitória, né? Porque você imagina aí, depois de muita luta, né? Vem a vitória, mas mesmo assim ainda, você ainda está um pouco refletivo, pensativo. Mas nada assim de muito, né? Que vai para uma fase passageira. Mas o momento aqui é de vitória para você, naquele projeto que você via há muito tempo lutando por ele. Quando a gente fala nisso, a gente fala também em resultados aí, no financeiro, ok? Vamos saber agora como é que será a saúde para você aí, Ariano. Primeira e segunda semana de abril. Vamos lá. Vamos saber aqui. Primeira, segunda. Ok. Saiu a carta do peixe. E saiu a carta dos livros, ok? Aqui a gente está falando da saúde, Ariano. A primeira semana é excelente para você. Saiu a carta dos peixes. Ela fala sempre em abundância. E a gente aqui está falando no setor da saúde. Então, é o seguinte. Você está sentindo muita vitalidade. Plena saúde física e mental. Você está a todo pico aí na sua saúde. A segunda semana tem a carta do livro. A carta do livro aí, de repente, é aquele momento em que você está com tanta vitalidade. É o momento em que você também está, digamos que, aprendendo mais a lidar com o seu corpo, né? Ok? Você sabendo mais de si e correndo atrás. Assim, ele ficar sempre com essa vitalidade. Então, a gente conhecer a nós mesmos, né? Em relação aos nossos corpos, sinais que ele dá. O livro fala aí, sabedoria. Então, você está num momento em que está sabendo se cuidar mais. Ok? Então, vitalidade muito física, espiritual e mentalmente. Ok? Vamos aí para o segundo vídeo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.